e diretamente do céu do cerrado brasileiro em uberlândia minas gerais meu nome é valquíria um vídeo exclusivo para o canal casas sobre rodas da querida nele nós estamos ao fundo da sede da globe motor homes à direita ao fundo ficam as estufas de pintura uma estufa para pintura do mobiliário que é todo feito em madeira e invernizado outra estufa é para pintura externa dos veículos ao fundo fica a fase 1 de produção dos veículos a fase 1 é onde são feitas alterações para colocação de janela construção de tulhas e portas aqui essas árvores foram plantadas estrategicamente para a construção do ponto de apoio exclusivo para os clientes da globe aqui os clientes que estão em passagem por uberlândia podem fazer o seu pernoite e agora eu quero mostrar para vocês o galpão número 1 da área de produção da globe então nele esse é o galpão número 1 onde tem vários carros aqui que nós estamos fazendo para vocês conhecerem né um pouco a globe motor homes aqui a gente tem carro do brasil inteiro a gente tem são luís do maranhão são paulo capital a gente tem belo horizonte o outro ali eu esqueci de onde é mas é do brasil inteiro vamos passar por aqui para gente pro galpão 2 para vocês conhecerem conhecerem conhecer um pouquinho melhor nosso cantinho nosso trabalho agora a gente vai entrar aqui no galpão número 2 temos mais carros aqui carro de brasília e eu vou nesse cantinho aqui que tá parte da nossa nossa marcenaria e aqui estão os nossos artistas da madeira super super talentosos e vamos aqui para o galpão número 2 novo então aqui está o carro de brasília passando por aqui gente trabalhando fazendo barulho fazendo fogo aqui de piracanjuba goiás esse aqui de belo horizonte e esse aqui de pernambuco fábrica tem barulho né gente barulho é vida vamos agora entrando no nosso showroom onde eu vou mostrar o carro que eu prometi para vocês não é esse carro não é aquele ônibus é esse super carro aqui esse preto nós estamos aqui no showroom da fábrica viu gente vou mostrar a frente para vocês verem que imponência que carro fabuloso é uma Dodge Ram 2.500 um super caminhonete no documento ela é caminhão modelo 2.500 com 365 cavalos fantástica dá uma mostrada aqui para vocês a lateralzinha de cá e a lateral de cá como vocês observam foi feito um plotter um adesivo nela que ele é transparente e ele é metálico dependendo da iluminação que você tem tem um efeito então fica uma mensagem assim meio transparente com o mapa mundi essa portinha eu vou mostrando já aqui por fora já falando algumas coisas nele ali a gente tem a iluminação a iluminação do todo essa portinhola que está aberta é porque eu já deixei aberta a respiração do ar condicionado para quando a gente entrar lá está mais fresquinho eu vou mostrar essa tulha aqui ó que ela é uma tulha de acesso ela tem um acesso duplo ela tem uma porta dentro do carro que acessa ela e essa porta por fora do carro nós temos essa tulha grande que eu vou mostrar aqui agora que está aqui na Oceania que todo mundo ama o equipamento que todo mundo ama nessa tulha que é a máquina de lavar da Electrolux de 3 kg ela lava e seca uma super máquina todo mundo é apaixonado por ela porque realmente ela é prática é considerado para a máquina de lavar muito compacta claro que tem todo o charme da Globe tem as instruções aqui para todo mundo saber como usar vou fechar essa tulha porque eu pedi para deixar essa tulha de baixo aberta para mim porque eu estou com uma mão machucada e ela precisa de duas mãos para abrir eu vou mostrar para vocês esse equipamento que eu amo vamos abrir juntos aqui ela é uma cozinha externa que ela vem com uma boca de cooktop e a torneira dobrável então eu vou abrir aqui para vocês verem eu amo esse equipamento é uma cozinha importada ela é muito forte, resistente e eficiente para a cozinha externa ser compacta eu vou fechar ela aqui de volta o tampo é de vidro, viu gente? eu estou com um pouquinho de dificuldade porque a minha mão está machucada mas vamos lá que barato que é essa cozinha externa ela é maravilhosa queria falar para você, Nelly, agora que a gente está aqui de fora que esse toldo desse carro é toldo elétrico eu gosto sempre de explicar eu gosto sempre de explicar por que eu prefiro o toldo elétrico o toldo elétrico ele não é só comodidade de abrir de forma elétrica ele é legal porque você abre sozinho uma pessoa só abre o toldo sendo o toldo mecanismo elétrico mas a principal vantagem e a opinião da Valkyria é que o toldo elétrico é o seguinte você pode abrir um pouco o toldo manual ou você abre todo ou fecha todo o elétrico você pode abrir um pouquinho e em que circunstâncias que é útil você abrir um pouco só o toldo você está em deslocamento parou no posto de gasolina só para fazer um almoço um lanche aí você pode abrir um pouco ele te dá um pouco de sombra ou te protege de uma chuva fina então eu sou apaixonada no toldo elétrico aqui ó nós temos um outro equipamento especial desse carro que é a pá para uso expedicionário para uso off-road é muito importante né? se você precisar cavar o terreno no caso de atolamento é super importante também já vou aproveitar falar aqui que a escada é uma escada elétrica de acesso à casa ela está aberta agora foi instalada uma porta importada de motorhome com tela mosquiteiro eu vou abrir aqui um pedacinho com fechadura de motorhome também vou abrir aqui vou me afastar para mostrar para vocês com a porta tela mosquiteiro vou deixar fechado que já já a gente entra vamos terminar de ver aqui a parte externa vou aqui para a traseira que eu acho que ela ficou bem aventureira e vamos detalhar aqui essa parte a gente tem aqui em cima um guincho o objetivo desse guincho é para facilitar descer e subir esse super step muito robusto que inclusive foi substituído não é original esses pneus do veículo tá? aqui nós temos dois galões para carregar combustível extra nós temos essa peça aqui que se chama macaco high lift que ele é muito utilizado no uso 4x4 no uso off-road ele tem uma extensão bem grande então para carros que tem pneus grandes e para que praticam aventura às vezes você tem que desatolar o macaco high lift ajuda a desatolar uma vez eu fiquei atolada com um jipe nas pedras e foi um macaco high lift que me salvou esse aqui é um equipamento que chama cambão o uso dele é para um carro rebocar o outro também em situações de emergência queria falar sobre as lanternas traseiras porque esse veículo o que nós fizemos? tiramos a caçamba original da caminhonete e construímos um casulo para casa então essas lanternas tiveram que ser construídas aqui na Globe Motor Homes esse é um trabalho de artista aqui nós temos uma escada de acesso ela dá acesso ao bagageiro o bagageiro foi construído aqui na Globe é um bagageiro de metal ele foi construído para a contemplação você está em uma super paisagem em um lugar maravilhoso você pode subir com toda a segurança porque é feito todo em metal estruturado contemplar aquele lugar maravilhoso um céu estrelado uma praia uma montanha enfim o lugar que você mais gosta vamos aqui para a lateral do lado do motorista a gente tem aqui o bocal de abastecimento de água limpa com chave eu vou abrir uma atulha que nós temos aqui que ela dá acesso também à casa ela fica por baixo da dinete nós temos o botijão de gás de 13 quilos aqui nós temos a mangueira para abastecimento de água limpa e também fica aqui a extensão mas no caso a extensão nós estamos usando agora vou mais um pouquinho aqui para a lateral para mostrar para vocês uma outra atulha isso aqui é um chuveiro importado para motorhome especial ele já vem a tulhazinha pronta chuveiro de água quente e frio importado temos aqui nessa lateral do motorista um outro equipamento muito importante para o uso off-road que é a prancha de desatolamento aqui é um par de pranchas em que circunstâncias que você usa a prancha de desatolamento o carro atolou na areia na lama enfim está atolado o que você faz dá uma cavadinha com a pá que está do outro lado em frente os pneus depois coloca esse par de prancha uma prancha diante de cada pneu e aí você consegue dar uma arrancada você acelera e desatola o seu carro através das pranchinhas vamos fazer mais um visual aqui da frente do carro com as duas janelinhas então como eu falei anteriormente foi retirada a caçamba original do veículo e construído um casulo esse casulo nessa parte aqui em cima da cabine fica a cama eu vou mostrar aqui o interior do veículo porque ele é muito muito lindo esse carro os bancos de couro são de altíssimo luxo esse carro é zero quilômetro um painel um painel não é painel né LCD maravilhoso ali o cockpit olha esse detalhe aqui no carro depois a gente vai conversar sobre ele os nossos móveis foram inspirados nesse detalhe que tem no carro e eu vou entrar aqui pra mostrar pra vocês que nós tivemos que refazer os dois bancos de trás que eram três nós retiramos um ficaram dois bancos porque existe a interligação de cabine do carro para a casa bacana né agora eu acho que eu vou dar uma pausada pra acho que não precisa de pausar não né Elie vamos vamos emendar aqui vamos entrar na casa então tô sozinha tá mais difícil mas não tá impossível vamos abrir aqui vamos entrar na casa todo mundo já sabe mas vou repetir qual que é o padrão da Globe Motor Homes piso vinílico de alta resistência só que tem um detalhe porque a Globe ela capricha em tudo o nosso piso vinílico nós usamos pra colar ele na casa é uma cola italiana que ela não deixa o piso movimentar isso é super importante então finalmente chegamos olha que show que é essa casa lembra que eu falei pra vocês se atentarem àquele detalhe do carro esse cliente escolheu para as portas do seu carro uma rádica africana pra combinar com o interior do seu carro todos os móveis da Globe Motor Homes são feitos em madeira leve não tem MDF que é super pesado e suscetível a água todos os puxadores são assim você pressiona pra abrir essa é a qualidade dos nossos móveis e essa qualidade essa madeira leve que nós usamos faz com que todas as customizações motor casa da Globe sejam leves quero falar também sobre a iluminação da Globe embaixo dos mobiliários nós temos essas luminárias em LED e aqui no móvel nós temos canaletas com fita LED aqui atrás só que a fita LED da Globe não é uma fita LED qualquer é uma fita LED de alta qualidade e resistência muita durabilidade vamos falar agora especificamente desse carro aqui a cozinha a gente está falando de uma caminhonete deixa eu só fechar a porta aqui só um minutinho pra não atrapalhar o ar-condicionado pronto é bom que vocês veem aqui portinha fechada então aqui a cozinha as paredes são revestidas com pastilhas de resina anti-chama só pra dar um charme na cozinha a bancada dessa cozinha é em madeira teca com várias demãos de verniz madeira teca é uma madeira muito utilizada pra construção naval que ela é muito resistente à água todos os enfeitinhos que vocês vão ver aqui na casa nós conseguimos esse empréstimo numa loja que é aqui de Uberlândia Minas Gerais ela chama Casa Bela o Bela é com dois L's tem Instagram arroba Casa Bela olha eu sou apaixonada tem algumas coisas que são muito adequadas pra motorhome por exemplo essa tábua aqui eu tenho na minha casa um pouquinho maior que essa e eu uso essa aqui no motorhome é muito prática leve higiênica eu amo outra coisa que eu gosto de usar no motorhome pra quem gosta de café é a cafeteira italiana porque aqui você já coloca o pó e a água e já serve o café num equipamento só e aqui na bancada tem essa torneira tá vendo que ela é da água mineral a água mineral ela fica nessa porta grande aqui eu vou abrir pra vocês verem ali o galão de 20 litros de água mineral e a respectiva bomba pressurizadora da água mineral continuando falando da cozinha agora que eu já falei dos enfeites deixa eu tirar a tábua pra mostrar pra vocês esse combinado da Dometic que é pia com tampo de vidro e fogão com duas bocas pra um carro tão compacto não há nada mais adequado pra ter eficiência na cozinha então a torneira ela é escamoteável quente e fria e o tampo é em vidro então quando você não tá cozinhando você tem uma excelente bancada pra picar verduras frutas é muito prático esse tipo de combinado em carros pequenos vou voltar a tábua aqui pro lugar pra ficar bonitinho o meu enfeite o frigobar é um frigobar 12 volts da marca Dometic de 140 litros vocês não têm ideia da eficiência energética de um frigobar da Dometic é impressionante o gasto é mínimo muito eficiente ao lado da cozinha nós temos uma TV de 32 polegadas Sony Bravia vou aproveitar aqui na Dinet acima da Dinet além de termos mobiliários maravilhosos vou falar sobre a janela janela as janelas desse carro são janelas importadas em duplo acrílico que é super importante pro seu conforto térmico e acústico elas são basculantes em três etapas e elas têm o acabamento em tela mosquiteiro e cortina blackout como vocês estão vendo aqui eu já deixei metade e metade pra vocês conhecerem a Dinet em forma de jota vou mostrar assim pra vocês verem melhor com a mesa e essa mesa ela muda de posição lateral e ela gira vou só mostrar aqui eu vou vou só puxar o ganchinho aqui pra mostrar pra vocês ela indo pra lateral desculpa aí gente a câmera mas viu você põe ela pra lateral pra você sentar na Dinet eu vou sentar agora estou aqui na Dinet maravilhosa com todos os enfeites e equipamentos da Casa Bela olha esse talher gente uau é preto é um luxo é um luxo tudo lá é um luxo eu não posso ir nessa loja aqui nós vamos aproveitar nessa posição aqui sentada na Dinet nós temos um ar-condicionado de janela quente e frio embaixo do ar-condicionado tem uma gaveta que eu já vou mostrar e aquela porta de baixo é aquela porta que dá acesso à parte de fora aquela tulha que eu mostrei pra vocês ali é a parte elétrica e eletrônica da Globe o nosso padrão é não fazer automático todo o sistema elétrico e eletrônico pra que você tenha autonomia numa situação de emergência eu vou explicar melhor por exemplo se você tem o inversor separado do transformador separado do carregador de bateria se você está num lugar de difícil acesso difícil recurso e seu inversor queima basta que você retire o inversor e troque-o você não fica dependente do equipamento inteiro esse é o painel de controle vou mostrar aqui ele é todo digital ele é exclusivo da Globe aqui nós temos o painel de água limpa e de detrito porque esse carro a gente ainda teve condições de fazer caixa de detrito água limpa 170 litros detrito 70 litros aqui nós temos uma bancada que ela tanto atende o quarto como é o lavabo bancada em madeira teca com várias demãos de verniz enfeitinhos e uma cuba de sobrepor em louça com torneira bica alta aqui a mesma coisa que eu falei da janela ela está com acabamento meio a meio para vocês conseguirem visualizar agora eu vou eu estou aqui na cozinha para vocês verem a super cama que tem esse carro e eu repetindo né gente Globe Motor Homes usa espuma para você dormir não Globe Motor Homes utiliza colchão sob medida olha que luxo e eu asseguro para vocês é uma noite maravilhosa porque é um colchão de alta qualidade essa cama ela tem 1,95 por 1,70 tem nichos tem armários em volta da cama e acima da cama um teto clarabóia importado com iluminação e cortina mosquiteiro e blackout eu adoro esse teto clarabóia ali no canto da cama aquela bolinha preta é tomada USB para carregar o celular e ainda tem os nichos para colocar o celular ali vocês veem que tem duas janelas também importadas para que você estiver dormindo não deixar de curtir a paisagem tem uma cortina blackout aqui se você quiser ter sua privacidade é só fechar essa cortina e você tem daqui dá para a gente ver o carro aqui a interligação de cabine ah eu esqueci de girar a mesa tá estou devendo até o final vou fazer vou abrir aqui o banheiro para mostrar o banheiro depois a gente girar a mesa banheiro ducha deslizante que se ajusta a qualquer tamanho de pessoa todos os carros da Globe Motor Homes já vem com a saboneteira já vem com a ducha higiênica marca Deca esse carro está equipado com sanitário de motorhome de plástico acionamento via pedal aqui acabamento do box com pastilhas e ralinho esse ralinho você pisa ele abre você pisa ele fecha super prático como é um carro compacto o aquecedor de passagem fica dentro do banheiro esse cliente optou por uma clarabóia Dometic de hélice grande de exaustão e ventilação e também uma característica da Globe todos os carros vão com o porta papel higiênico e sempre no alto para que não fique úmido esse carro também tem o secador de toalhas elétrico banheiro tem porta de correr tem um espelho de corpo inteiro no carro e agora eu vou voltar a mesa enquanto vocês vão curtir nesse imobiliário enquanto eu com a outra mão estou tentando voltar a mesa e girar com uma mão só só um minutinho gente pronto com uma mão só e a mão ainda está machucada olha que beleza essa mesa gira olha que máximo esse carro é incrível sabe o que eu acho mais incrível nesse carro é o conforto que a gente tem aqui dentro de um carro tão compacto e a última coisa eu acho que a última coisa que eu quero ah não eu esqueci de mostrar a gaveta vou mostrar a gaveta para vocês não posso esquecer aquela gaveta que eu falei que fica embaixo do ar está aqui a gaveta vou fechar a gaveta e mostrar para você aquela porta que interliga com aquela tulha que fica lá fora isso é muito legal você tem o uso dela tanto para dentro quanto para fora quero falar de uma coisa muito importante também da Glover Motor Homes que cada fábrica tem as suas principais características o seu modo de fazer o motorhome nós temos algumas características que são muito típicas já falei do colchão que é colchão sob medida já falei da riqueza de acessórios que vai com ducha higiênica e a ducha higiênica é deca não é qualquer ducha higiênica vai com saboneteira vai com porta para biogênico você pega um carro completo mas tem outras características também a nossa forração termoacústica é maravilhosa o conforto que se tem num carro Globo Motor Homes tanto no calor como no frio é extraordinário outra coisa importante é que nós usamos somente materiais super leves na construção do seu veículo vocês não tem ideia da importância que é o peso num motorhome o peso determina a sua segurança determina o tempo da sua frenagem determina a vida dos seus dos seus pneus muitos pneus ficam com bolhas estouram às vezes é porque o carro está com excesso de peso esqueci de falar desse fogão elétrico Black & Decker esqueci de falar dele e eu queria falar desse teto que tem tanto na sala quanto no quarto eu vou desligar aqui olha como é lindo esse aqui é um retangular ele é 70 por 50 e ele tem essa iluminação tem tela mosquiteiro e blackout eu gosto muito muito desse equipamento então gente seria isso que eu queria mostrar pra vocês hoje agradecer muito a oportunidade que a Nelly sempre nos concede agradecer a todos vocês que estão nos assistindo e eu recebo tanto carinho de vocês e me energiza muito e me faz sempre querer fazer melhor muito obrigada gente até o próximo vídeo